Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E hoje eu vim aqui na casa da minha prima Amandinha pra beber mamadeira, não é Amandinha? É sim, hoje vai ter mamadeira muito gostosa, de vários sabores aqui. Você aí de casa, sim, já pomou a sua dedelha? Não Amandinha, eles não bebem mais mamadeira não, porque eles são quem acham um pouquinho grande. Ah, sim, não chamou mais nenenzinho não, prima? Não, mas tem chão que acha um pouquinho grande. Ah, tá, entendi. Então você só come arroz, feijão e macarrão, né? Então tá bom, a gente aqui adora mamadeira. Se você quer ver a gente pelimentando, não pode rapar fora do nosso vídeo, hein? E já tem que deixar aqui nosso like pra gente saber se você gosta de ver a gente comendo mamadelinha, tomando mamadelinha, pelimentando. Ai, que delícia, vamos lá, mamãe. Olá, amiguinhos! Hoje eu tô aqui com a Prima Moranguinho e com a minha Baby Alive Amandinha. Elas vão experimentar várias mamadeiras gostosas que eu fiz aqui no canal em outro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards no final do vídeo pra vocês verem como é facinho de fazer essas mamadeiras. Então vamos lá para experimentar. Tem vários sabores diferentes. Essa marronzinha aqui é a de chocolate, a mais pedida. Essa aqui é de laranja. Tem também a de blueberry. Essa aqui é de abacaxi. É uma mamadeira diferente, mas as meninas adoram tudo. Tem também essa aqui que é de abacate. Olha que delícia. Essa aqui é de uvinha, de limão, blueberry e essa aqui é de goiaba. Também super deliciosa. A Prima Moranguinho vai ser a primeira a experimentar, porque ela é a nossa visita. Ai, como sempre a mamãe sempre inventa uma história pra dar primeiro pras outras crianças. Prima, qual você vai querer experimentar? Ai, tia, eu acho que eu vou querer experimentar de chocolate. Ah, de chocolate não tem erro, né, prima? Não, tia, chocolate é sempre muito gostoso. Então vamos lá, prima, vem cá. Deixa a tia segurar você assim. Tá bom, tia. É mesmo muito gostoso, tia. Hum, 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 adorei. O que você achou, prima? Eu adorei, tia. Você pode experimentar um outro sabor. Vou deixar esse aqui agora, porque a mamãe também pode querer esse. Ah, sim, eu vou querer, tia. De que que é aquela verde ali mesmo? Essa aqui? Não, a outra. Essa aqui? Essa aqui, prima, é de limão. Ah, de limão? Não, não, não. Acho que eu não gosto muito não, tia. Eu vou escolher a outra. Tá bom, qual que você vai escolher? Eu vou querer abacaxi, pode ser, tia? Pode. A de abacaxi também tá super refrescante e gostosa. Você vai adorar, prima. Ah, então tá bom, tia, me dá. Toma. Hum, hum, realmente, hum, realmente tá muito gostoso. Hum, hum, eu tenho que confesso aqui, tá muito gostoso. Hum, hum, adorei, tia. Ai, agora é a minha vez, que milagre. Não é milagre, não, mandia. Sua vez sempre chega. Mas sempre tem mais, né, mamãe? Mandinha, escolhe qual que você quer. Hum, eu vou querer. Hum, deixa eu penchar. Eu vou querer a chinha de goiaba, mamãe. Que eu nunca tomei de goiaba. É, esse é um sabor diferente mesmo. A mamãe nunca fez goiaba. Ai, eu acho que eu vou adorar, mamãe. Manda pra cá. Vamos lá, mandinha. Será que tá gostoso? Cara, mamãe, manda pra cá, mandinha. Ficou feliz, mamãe. Tá bom. Confere aí, mandinha. Hum, 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 hum. Tô achando que tá bom, tô achando. Ainda não tem certeza, mandinha. Não, mandinha, mora pra ter certeza. Ha, ha, ha. Tá bom, mandinha, então vai lá. Hum, hum, eu tô cá hoje tendo certeza. Eu tô vendo, mandinha, porque a mamadeira também tá quase acabando, né? É, mas por isso que eu tô quase tendo certeza. Caje, caje. Olha, mandinha, bebendo tudo. Ah, mamãe, agora que acabou, deixa eu dar meu voto. Hum, tá delícia, mas eu acho que tem outra mais deliciosa. Qual, mandinha? Eu acho que a de blueberry tá mais gostosa. Hum, tá bom, vou deixar ela se experimentar. Uma mamadeira de blueberry saindo pra mandinha. Olha só que delícia. Mamadeira de blueberry saindo. Ixi, mamãe, manda pra cá, manda pra cá. Devagar, hein, Amandinha? Pode ir, não. Vamos devagar. Hum, hum. Amandinha, para pra respirar um pouco. Não, mãe, não peixe já não, eu tô bem. Ai, Amanda. Hum, 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 como é bom, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, hum, que delícia. Amandinha, já chega, Amandinha. Não, mas eu posso experimentar outra? Tá bom, Amandinha. Qual? Ah, mamãe, eu acho que a de abacaxi tá chorando. A de abacaxi tá chorando, Amandinha. Tá, ela quer ser experimentada. Tá bom, então vamos lá. Olha, Amandinha, a mamadeira de abacaxi saindo. Ah, saindo e a mamãe entrando. Tá bom, Amandinha, vamos lá, então, hein. Hum, 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 que delícia de abacaxi. Hum, abacaxi é muito refrescante, mamãe. Hum, 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 hum. Bebe devagar, Amandinha, calma. Mamãe, eu tô calma, pode me dar. Tá bom, Amandinha, então vamos. Hum, 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 hum. Ah, muito bom. Hum, 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 hum. Tá bom, Amandinha? Tá uma delícia, mamãe, não dá pra cá. Toma, Amandinha. Hum, hum, ai, como adoro. Hum, 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 hum. Hum, que delícia. Ai, não, não. Mamãe, olha o que aconteceu. Tô vendo, Amandinha, acabou, né. Mamãe, meus dois estômagos não lotaram. Amandinha, não é possível, minha filha. Mamãe, deixa eu só cimentar de limão. Hum, tá bom. A última, hein, Amandinha? Então vamos lá, mais uma madeira pra Amandinha, agora de limão. De limão agora, Amandinha. Amandinha, manda pra cá, Amandinha, que eu tô pepalhada. Ah, como se eu não soubesse disso, né, Amandinha? Hum, hum, Amanda, devagar, Amanda, olha só. Você já bebeu quase tudo muito rápido, Amandinha. Ah, mamãe, manda pra cá. Tá bom, Amandinha, toma. Hum, hum, Amanda. Olha, Amanda, parece que não tem fim o estômago dela. Ah, é que eu sou muito, Julio da Memo. Mas, ei, você aí de casa, você também adora um papadinho bom? Adora suculhate, batata, adora cocó, carninha. Se você adora, não esquece de deixar aqui seu like, quem que acha? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, minhas crianchinhas. Hoje é o dia que a gente vai te dar bem. A mamãe falou assim. Melzinha e Amandinha, eu vou fazer uma vitamina bem fresquinha pra você. Não foi, Melzinha? Foi assim, Amandinha. E a mamãe falou assim. Eu vou fazer uma vitamina de molango com manana. Ai, eu adoro quando tem banana na vitamina Porque fica super quemoja, deliciosa, chabolhosa Ai, eles já sabem que você é junhuda É, fica muito bom Mas olha, só vai ver nosso vídeo quem for nossa quiança Pra ser nossa quiança tem que correr aqui no canal e se inscrever, hein Amiguinhos, não pode esquecer também de já deixar seu like Pra mamãe saber se você gosta de vídeo de comidinha E também tem que quando acabar este vídeo Compartilhar com todos os seus amiguinhos Pra todo mundo ver como a gente come bastante, né, meujinha? Você, né, meujinha? Que eu caso e não como Ah, tá bom, vamos lá ver a mamãe fazer Hum, vamos lá começar essa vitamina das meninas Eu vou começar com um pouquinho de água Eu também vou precisar de leite em pó Hum, a vitamina vai ficar super gostosa com esse leite em pó que eu fiz pras minhas meninas Vou colocar algumas colherzinhas do meu leite em pó Super gostosinho Uma colher Duas colheres E três colheres Já é o suficiente pra fazer essa vitamina pras minhas meninas Aqui em casa todo mundo adora vitamina Moranguinho E também a bananinha Bananinha fica super gostosa na vitamina Porque deixa ela muito cremosa As meninas adoram Uma bananinha Um pedacinho de morango Hum, eu acho que eu posso colocar tudo As duas bananinhas E os dois pedacinhos de morango Vão ficar super gostosos Vamos colocar aqui a tampinha Opa E vamos bater Uou Vai ficar muito boa essa vitamina Vai ficar super cremosa E também gostosa Vitamina de banana com morango Dá um docinho da banana Que já está bem madurinha E um azedinho de leve do morango Vai ficar super legal Vamos lá Eu vou misturar um pouquinho Porque aqui em cima Não está se misturando com a parte de baixo Então eu vou ajudar um pouquinho com a colher Opa Espirrou o morango aqui toda a lateral Mas ficou lindo E vai ficar super gostoso Ah, deixa eu ver como está aqui em cima Deixa eu ver Ai, que delícia Hum, muito bom Eu acho que já está bem misturadinho Então vamos desligar Mas parece muito gostoso Eu estou doida para tomar este mamajão Eu também estou gostando, amadinha Eu tenho aqui duas mamadeiras para as meninas E eu vou dar para elas Para elas experimentarem Será que ficou bom? Eu acho que sim, hein Que ficou uma delícia Bem cremosa e bem gostosa Vamos lá Olha só como ficou cremosinha essa vitamina Hum, as meninas vão amar com certeza Prontinho Enchemos a primeira mamadeira Agora vamos para a segunda mamadeira Vamos colocar aqui bastante Para as meninas ficarem com a barriguinha bem cheia E poderem dormir super tranquilas Ah, que delícia Sobrou um pouquinho aqui Acho que eu vou mandar para as crianças lá de casa, hein, meninas Não, mamãe Não manda não Que depois eu como Vocês de casa, criança Quer que eu mande esse restinho aqui para as suas bonequinhas? Se quer, já vai deixando muito like, hein Não, não, não Deixa para mim Ah, essa minha amandinha sempre olhuda, né Vou fechar esse aqui Ficou super bonitinho Ficou uma cor que parece cor de... Deixa eu ver aqui Cor de goiaba Acho que sim, né Ficou bem diferente a mistura da bananinha com o morango Agora é só dar para as minhas meninas Amandinha, você vai ser a primeira Nossa, mas vai até chover O tempo estava bom, agora vai estagar o tempo Amandinha, para com isso, vamos lá Vamos beber tudinho Claro que ela vai beber tudinho, mãe Óbvio, né Óbvio, né Manda a barata Manda a barata, Amandinha Eu mando, mamãe Hum, mando o barata Hum, mando o barata Hum, que delícia Hum Ai, meu Deus Isso que é vida Mamãe, mamadeira Hum Vai devagar, Amandinha Para você não se engasgar Amandinha, não me gargo não Hum Isso que é vida de pincheja Da Disney Hum Amandinha, calma, Amandinha Olha só, você já bebeu quase a metade da mamadeira Mamãe, eu tenho fome Isso a mamãe já sabe, né Mas que você tem fome Vamos lá Hum Manda pra cá tudinho Hum Manda tudo, mamãe Hum Ai, que delícia Hum Ai, como é bom mamar Hum Ei, queija de caja Você também mama? Eu acho que não, Amandinha Acho que as crianças têm mais de dois anos Elas não mamam Ah, não tem problema não Então quando sua mamãe finge Um mamadinho aí Manda pra mim, hein Ah, dona Amanda Eles não mamam na mamadeira Mas eles tomam vitamina no copo Ah, tem dia Hum Eu mamo no meu mamadeirão Que é muito gostoso Hum Eu mando o barja Ai, essa minha manda, né, crianças Eu mando o barja em tudo Hum Hum Que delícia Hum Hum Adoro mandar o barja Amandinha tá quase acabando, hein Não tem problema, mamãe Hum Deixa acabar O nome da Melzinha Que? Nada, mamãe Nada Ah, sei, Amandinha Olha só, Amandinha Acabou tudo Ai, meu Deus do céu Que satisfação Melzinha, sua vez de experimentar Mamãe, Amandinha Falou que tava muito gostoso, né É, ela falou Vamos ver se você também vai achar Hum Obrigada, mamãe De nada, Mel Mais Por favor Tô te dando Não Obrigada Brincadeirinha Fica quietinha, Mel E bebe e toma uma madeira Oi, Melzinha Queria um abraço Agora não tá na hora de abraço Tá na hora de comer Toma Comi tudo Ah, Melzinha Desculpe Tá bom Eu amo Hum Que gostoso Delícia, né, Mel? Estou satisfeita Brincadeirinha Eu sei que não Obrigada, mamãe De nada, minha Mel Deixa eu limpar a sua boca Porque você tá com a boca muito suja, Mel Você tá deixando cair muito mamazão, Melzinha Não pode Não abraço Agora não é hora de abraço, Melzinha Vamos mamar Mamãe, estou com fome Mãe, por favor Comidinha, por favor Mamãe, mamãe Já sei, Melzinha Você não quer mais, né? Tudo bem Estou com fome Ah, tá nada Você tá botando tudo pra fora Mamãezinha Eu já sei Onde você quer o mamazão Da Melzinha, né? É, como é que você adivinhou, mamãe Porque é sempre assim, Amandinha Você é olhuda Você quer comer o seu mamar Você quer comer o das suas irmãs Você quer comer o meu Mamãe, você toma mamar? Não Mas eu tomo vitamina no copo Ah, mamãe Até que eu posso experimentar no seu copo também Não, Amandinha Nada disso Você quer o mamar da Mel, não quer? Quero, mamãe Eu quero o mamar da Mel Já que ela não mama tudo A gente não pode desperdiçar comida, né, mamãe? É, Amandinha Realmente a gente não pode desperdiçar comida Então manda pro meu bucho Ah, meu Deus Eu sabia, né? Manda pro meu bucho Não pode mexer comida É feio desperdiçar Ah, eu já sabia disso, né, Amandinha? Hum Hum Desperdiça aqui no meu bucho Hum Desperdiça pro papai no meu buchinho Hum Ai, que eu adoro, papai Hum Devagar, Amandinha Olha só Você já bebeu muito Mas a mamãe não chegou nem na metade Tá bom, Amanda Vamos lá, então Hum Ai, amajão Hum Ai, amajão, delícia Olha aqui, amandinha Ah Ai, que gostamos de novo Ah 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 Mas, gente E você aí Que já tava rapando foda o meu bicho Ainda dá like Não pode Tem que dar like aqui E compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, gente Ai De bagunstas Se inscreve no nosso canal E já ativa o sininho Pra você receber todos os vídeos legais E não esquece do nosso like, hein É isso mesmo, amandinha Hoje nós vamos aprender a fazer suquinho de laranja e de uva pra nossas babies Eu vou usar essa máquina aqui Eu tenho essa maquininha aqui super legal Que pode fazer várias coisas Pode fazer chá Chocolate Caputino Café E café com leite Mas hoje nós vamos fazer suquinho Pra fazer esse suquinho Eu vou precisar de cor anti-alimentício na cor violeta Pra fazer o de uva E na cor laranja Pra fazer o suquinho de laranja Eu vou precisar também De um pouquinho de água Pra fazer o nosso suco E eu vou colocar o suco aqui na madeira da Amandinha Pra ela poder beber depois Eu vou começar abrindo bem aqui Pra poder colocar os ingredientes Eu vou começar colocando a aguinha Colocar bastante Porque a Amandinha adora suco E agora eu vou colocar algumas gotinhas do cor anti-laranja Eu vou colocar quatro gotinhas Uma, duas, três e quatro Agora eu vou colocar a tampinha bem aqui A maquininha tem esse botãozinho que a gente vai apertar E o suquinho vai sair bem aqui embaixo Vou pegar a mamadeira da Amandinha Vamos tirar a tampinha e abrir a mamadeira da Amandinha Agora é só colocar a mamadeira bem aqui embaixo E apertar o botãozinho aqui E agora temos aqui um suco de laranja bem delicioso Aposto que a Amandinha vai adorar E vamos lá, Amandinha, beber É calma, mamãe Já tá me demolando muito Então vamos lá, Amandinha Vamos beber tudinho É calma Ai, meu Deus Ai, que delícia Isso que é vida boa, mamãe Ai, meu Deus É um quento Devagar, Amandinha Tá quase acabando, Amandinha Ai, que delícia Chega, Amandinha, acabou Ó, mamãe Agora você faz o outro, mamãe Tá bom Vamos fazer o outro Então vamos lá, saindo mais um suquinho Um pouquinho pra Amandinha Agora de uva Um pouco de água Vamos colocar aqui Agora eu vou usar cor anti-alimentício na cor violeta Eu vou colocar cinco gotinhas Uma Duas 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 Três Quatro E cinco Vou fechar a nossa maquininha de suco Vamos colocar aqui a mamadeirinha E agora é só apertar aqui pra ver o suquinho saindo Hum, meu Deus do céu Suco de uva Ai, eu adoro suco de uva Pronto Já está cheinho, Amandinha Agora é só pegar aqui e colocar a tampinha Deixa a mamãe colocar aqui a tampinha O suco já tá bem gostoso, Amandinha E bem geladinho também, hein Ai, achim que eu adoro Pacha pra cá, mamãe Então vamos lá, Amandinha Deita aqui quietinho Pra você poder tomar o seu suquinho Ai, quando a mamãe me deita aqui Eu já achei que a felicidade tá chegando Amandinha, você é terrível, né Toma aqui o seu suquinho Lá da boca Ah Toma já Ah, mamãe Hum Hum